Salve quebrado! E aí carai, suave? Thiago Ventura na voz mandando um salve pra nós. Olha que fita. Teve um dia que eu fui no cinema assistir um filme infantil chamado Detona Ralph. Nesse filme, ficou uma frase na minha cabeça que era, a primeira regra da internet é, nunca leia os comentários. Eu fiquei pensando quais comentários já me atingiram e resolvi fazer esse texto. Espero que vocês se divirtam. Bom vídeo pra todo mundo. É nóis. Senhoras e senhores, eu falo de Thiago Ventura. Uma salva de Deus. O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Caralho, vocês querem matar o pai de coração? Não, porra! É isso mesmo, Rio de Janeiro? Como vocês estão? Paz de Cristo? Caralho, todo mundo feliz, tá aqui? Sim! Caralho, né? Não, não tá feliz, não. Você acha que eu paguei mototáquios à toa, porra? Se vocês não sabem, eu acredito que a maioria deve saber, mas se você não sabe, vem aqui uma informação. A primeira regra da internet é nunca se importe com os comentários, senão você fica doido. Mas tem dois comentários que eu... Foram duas mensagens, tá bom? E pra falar dessas duas mensagens, eu vou ficar sentado, parado, e vou usar a quantidade menor de movimento possível. A primeira mensagem foi uma mensagem de 2018. Parece que eu guardo rancor, né? Essa mensagem de 2018 foi de uma cidade chamada Criciúma, tá ligado? A gente foi fazer o último show de Quatro Amigos da temporada 2018, e pra comemorar, levei quatro baseadão. Bec Grosso, rocambec. Vagabundo trouxe de moto, Bec. Não pra fugir dos polícias, porque, mano, o bagulho é pesado. E por que eu levei quatro baseado? Porque são quatro amigos. É um pra cada amigo. Mas os moleques não fumam. Ficou tudo pro pai. Aí peguei o baseado, flau. Peguei o outro baseado, flau. Peguei o terceiro baseado, flau. E o quarto baseado, falau. Fiquei como? Do jeito que o demônião gosta. Fiquei chapado. Particularmente, eu tenho que admitir pra vocês que eu faço um bom show chapado, tá ligado? Porque eu acho que eu fico mais engraçado ainda. Fiz o show, foi realmente muito engraçado. Entretanto, teve uma véia. Eu tenho ódio de véia. Uma véia não gostou. Se você não sabe o que é véia, eu vou explicar. Se você é mulher, você tem muita idade, e você é gente boa, você é senhora. Já deu pra entender? Agora, se você é mulher, tem muita idade, e é uma pau no cu, você é véia. Você é véia. E aquela véia tinha um cu cheio de pau. Cheirava minântora. Um bafo de salompas do caralho. Sabe essas véia que já era pra ter morrido tem uns dez anos? A véia pegou continue, ela nunca morre, a véia. Tá pegando cogumelo verde pelas telas do Mário, e não morre a vagabunda do caralho. Tá fazendo hora extra com Jesus. Enfim. Ai, ai, ai. Bom, mesmo sendo véia, todo mundo concorda que ela tem o direito de reclamar, sim ou não? Sim. Então a véia reclamou. Mandou uma mensagem no site do Quatro Amigos que dizia, Bom dia, Quatro Amigos. Meu nome é véia. Gosto de comédia desde a época da arca e assisti os meninos ontem. Valeu cada conto de réis. Hoje, volto pra Jerusalém pra contar pra todos os apóstolos sobre as façanhas do Quatro Amigos. G. Lopes, Afonso Padilha, Marcio Donato e Tiago Ventura foram realmente muito engraçados, repito. Foram realmente muito engraçados. Entretanto... Como é triste ver Tiago Ventura completamente entregue ao mundo das drogas. O olho dele era vermelho. Satanás! E ele fez o show completamente possuído pelo demônio. Por isso, eu, véia, mando essa mensagem para os três que sobraram. Sim, porque pra véia eu morri. Afonso, Marcio, Diego. Por favor. Marquem uma reunião com o Tiago. Repito. Marquem uma reunião com o Tiago e questione-o. Tiago Adventury. É essa postura que você quer passar para com o público que consome e compra o seu ingresso? Assinado? É! Porque a voz do povo é a voz do Goku. Obviamente que amanheço no dia subsequente e leio o e-mail. Leio o e-mail, acho um absurdo e emito gargalhadas fatais. O A, 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 a. Em seguida corro pelos encanamentos do castelo. Vendo aquele e-mail e achando bizarro. Afinal de contas, as pessoas que compram para assistir comédia, compram para ver comédia, independente de como está o comediante. Por isso, entrei no WhatsApp num grupo chamado Quatro Amigos. Do inglês, Four Friends. Do espanhol, Quatro Hermanos. Do japonês, Quotosha Minha Kachama. Entro no grupo do Quatro Amigos, amigos, esperando piadas de Afonso Padaio. Comentários raivosos de Marcha do Neiro. Piadas pesadas de Dilopa. Mas, como diria Joseph Klimber. A vida é uma caixinha de surpresas. E ao invés de piadas, marcaram uma reunião. Marcaram não só uma reunião, como propuseram uma votação. Se eu podia ou não fazer show chapado. E Rio de Janeiro, vocês não vão acreditar. De quatro votos. Vocês acreditam que eu perdi? Foram três votos a um. E quem votou em mim foi o Afonso. Por que Deus? Aplausos. 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 Tudo bem, gente? Aplausos. Aplausos. O que está acontecendo? Aplausos. Aplausos. A véia tá aí? Filha da puta! Desgraçada, você tá me seguindo! Eu não acredito que ela venha até aqui pra reclamar dos meus bagulhos. Olha o mundo de hoje, Rio de Janeiro! O povo quer o cuida que é raspado! Pelo amor de Deus! Me deixa trabalhar, senhor! Eu sou só um menino de quebrada que quer ser lugar ao sol! Podemos? Ai... Meu Deus do céu! É como diz, né? Demônio tem a alma ruim! E agora, a segunda mensagem. Eu uso de um gatilho cômico chamado acting. Vocês conhecem? Não com tanta perfeição, obviamente, porque eu sou só um iniciante. Mas vocês já viram comédia de corpo com Chaplin, com Jim Carrey. Existem várias pessoas que vocês gostam que fazem acting. É um gatilho muito difícil de fazer. Mas eu gosto de fazer, por isso que eu faço estripulias, danço. Quero deixar a potência da minha piada ainda maior. E foi aí que o comentário me acertou. O cara disse... Esse Tiago Ventura já perdeu a graça tem três anos. Todo mundo já percebeu que ele só é engraçado porque ele dança, se mexe, faz isso e aquilo, pra lá e pra cá. Parece um Power Ranger. Tiago Ventura, você só é engraçado por conta disso. Porque, na minha opinião, você nunca vai depender só do texto. Porque você não é bom o suficiente. Quero ver um dia, Tiago, você fazer uma apresentação de dez minutos apenas sentado num banquinho, com o microfone na sua mão. O dia que as pessoas te aplaudirem fazendo isso, eu vou levantar pra te aplaudir de pé. Porque aí você é um comediante de verdade. Então, na humildade do Rio de Janeiro, satisfação total, tio. Meu nome é Tiago Ventura e é isso mesmo. Se eu fosse tetraplégico, eu seria engraçado pra caralho. Muito obrigado e boa noite pra vocês. Marcio Donato! Marcio Donato! Ae, quebrada! Esse vídeo, pra mim, é uma vitória, tá ligado? Porque foi um dia em tanto, porque encerrou o ciclo da fila de piadas. Inclusive, até, tem um especial completo da última fila de piadas que eu tenho esse texto. Que vale a pena vocês assistirem no canal do Quatro Amigos. Ó, enquanto vocês assistiam esse vídeo, eu acabei de bater 4 milhões de inscritos aqui no YouTube. Isso é demais e eu queria usar esse espaço pra poder falar um só agradece pra vocês, tá ligado? Se você não se inscreveu, dá essa moral. E se você já tá inscrito na humildade de novo, só agradece. Porra, que da hora. Valeu mesmo.